Salve, salve, tropa! Aqui é o Bernardinho Eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês E galera, minha conta tinha sido banida Do YouTube A minha principal Aí eu queria que vocês Fazem isso que tá na telinha, ó Se inscreva Então eu tô aqui jogando Supermarket Simulator E é o verdadeiro Pode confiar É porque assim, galera Como eu sou o dono da Steam Eu paguei de graça pro verdadeiro Da atualização que é pro ano que Revem, 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 revem Então já dá like aí Porque Sou muito evoluído Loja Vou comprar Coca Papaganda Mais Coca Aí eu vou comprar aqui Olha isso, galera Que roubo Vou comprar pão Galera Não se preocupem com aquilo Porque era Só a minha avó Então Vamos voltar o vídeo Como se nada tivesse acontecido Se inscreve Vamos jogar Ó galera Chegou aqui, ó Tio Chapana Vamos colocar Vou colocar Aqui Aqui Tchau. Ah, não, mano. Não, tio. Sai daqui, ô negão. Não, 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 não. Vou jogar no lixo, galera. Aqui demora. Tchau. 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 o dia, porque essa loja aqui é 24 horas. Galera, quando for dia, eu volto com vocês. Ah não galera, eu descobri que é o próximo dia, abre a loja, abre a porta e vamos esperar o cliente. Vamos ver se tem um mendigo vindo. Ele não é mendigo, é mendiga. Vem pra minha loja mendiga. Entra aqui, oh mendiga. Tá aberta, tá aberta. Pega a coca, pega a coca. Só três coca, moça. Tá podendo, hein? Coca tá cara. Tchau. 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 Oito reais Oito reais Oito reais Oito reais Oito reais Oito reais Boa tarde, moço Dinheiro Cartão Cartão Obrigado Obrigado Bom dia, moço Dinheiro Cartão Cartão Tá podendo Nossa, quase que eu dou sete reais pra ela Nossa, moço Só coca Dinheiro Dinheiro Cartão Dinheiro Cinco E seis E seis Toma Uma coca Vai pagar no dinheiro, né? Você vai pagar no dinheiro, né, moço? Você vai pagar no dinheiro, né, moço? Ô, moço Não faz isso comigo não, moço Galera, quando estiver pertinho de acabar o dia, eu volto com vocês Galera, como tá finalizando o dia, eu já vou aqui fazer o pagamento dessa moça e vou sair Três Tá bon dia, aproveitas Dá para acompanhar Três Sim Três Três E é isso galera Se vocês querem Se vocês quiserem que eu jogue A parte 2 desse vídeo É só bater 5 inscritos Falou, fui, tchau